A festa do evento Unicrede Mais 2017, que aconteceu no dia 13 de dezembro, foi um sucesso total. O evento foi realizado no Alphaville Premium. Além da entrega de diversos prêmios, da palestra show de Clóvis Tavares, tivemos a apresentação de música ao vivo. E o São da Noite ficou por conta da banda MP Rock, que deu um verdadeiro show de rock. O canal Racional MT Notícias esteve presente e registrou alguns desses momentos de alegria. O que eu tive que fazer e saiu tudo, sem excepção. O que eu tive que fazer e saiu tudo, sem excepção. O que eu tive que fazer e saiu tudo, sem excepção. Que no ano de 2018, nenhum tipo de preconceito fale mais alto do que o direito de ser alegre, feliz e contente. Pois, tudo passa no piscar de olhos. Portanto, que as boas recordações estejam sempre registradas no sentimento de todos e como uma linda lembrança. A alegria do bem é um privilégio para aqueles que dela disputam, sem medo de ser alegria. Abraço fraterno a todos, de Cuiabá, do Grécia Maria, para Racional MT Notícias. O que eu tive que fazer e saiu tudo, sem excepção. O que eu tive que fazer e saiu tudo, sem excepção. O que eu tive que fazer e saiu tudo, sem excepção. O que eu tive que fazer e saiu tudo, sem excepção. E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol E é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol E é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol E é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde vem o sol E pra onde eu vou 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 Amém. 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 A alegria do bem é um privilégio para aqueles que dela desfrutam sem medo de ser feliz. Felizes são os seres que estão além do seu tempo, pois não tem tempo para perder tempo. Os preconceitos do tempo, de uma existência efêmera, será marcada pelo tempo, como transformadora ou não de um tempo. Abraço fraterno a todos. De Cuiabá, Lucrécia Maria, para Racional MP. Notícias. Notícias.